Olá, o Brasil em Pauta está no ar e o tema de hoje tem uma enorme relevância para a economia do país. É o plano de investimentos em obras de infraestrutura, o novo PAC, com recursos totais de R$ 1,7 trilhão. E nós viemos até o Palácio do Planalto para saber todos os detalhes deste grande plano com o secretário especial de articulação e monitoramento da Casa Civil, Maurício Muniz, mestre em Administração Pública e Planejamento Urbano, Muniz foi diretor da Escola Nacional de Administração Pública, secretário do Programa de Aceleração do Crescimento de 2011 a 2016 e ministro dos Portos. Obrigada pela participação aqui, secretário no Brasil em Pauta. É um prazer poder falar aqui com vocês e sobre um programa tão importante como o novo Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC. Ótimo, então para a gente começar falando do novo PAC, vamos falar do antigo PAC. Foi lançado em 2007 com o grande objetivo de acelerar o crescimento econômico, aumentar emprego, melhorar as condições de vida da população. Ele realmente conseguiu esse objetivo? Conseguiu, conseguiu. A gente está, o presidente Lula está lançando o novo PAC, exatamente porque os outros PACs foram um sucesso e tiveram um bom resultado. Só para a gente pegar brevemente, assim, né? Então foram três PACs, o PAC 1, o PAC 2 e o terceiro que foi descontinuado. Mas só para dar exemplos, assim, da importância e do sucesso dos dois primeiros PACs, principalmente, que foram completos, foram implementados no seu conjunto, o período que o Brasil teve nos últimos anos, o maior crescimento de PIB foi em 2010, né? Aproximadamente 7,5% de crescimento. É um crescimento de PIB, considerado o PIB chinês, né? De tão alto que foi. Tivemos um salto, né? Tivemos um salto. Na época também a taxa de desemprego foi uma das mais baixas. Mas em 2014 foi o período que a gente teve a menor taxa de desemprego do país, né? Então, acho que a gente pode pegar os dois principais resultados. Um, de crescimento da economia, né? O resultado do PIB de 2010, é o maior PIB dos últimos anos, dos anos a partir de 2000. E é a menor taxa de desemprego em 2014. Então, os dois objetivos, os dois pilares do PAC, tanto o crescimento da economia e o desemprego, e um taxa social da outra, a gente pode... E isso que se busca agora no novo PAC, né? Exatamente. Reconquistar esse crescimento e diminuir o desemprego. Exatamente. São também dois objetivos que o presidente Lula está perseguindo nesse novo PAC, por isso da importância de estruturar um programa que, de novo, gere uma quantidade significativa, a gente chama de postos de trabalho, né? E também volte a economia a ter um crescimento significativo. E aí, como foi? Começou o terceiro mandato, vários programas, né? Que tinham sido descontinuados, o presidente falou, vamos voltar. O PAC não podia ficar de fora, o trabalho começou cedo para ser conseguido lançar agora em agosto. Conta um pouquinho para a gente como foi estruturar esse projeto. Primeiro, já era um compromisso da campanha do presidente Lula, né? Durante a campanha, a retomada do emprego, a retomada de uma perspectiva de um país com crescimento econômico, né? Já está previsto na campanha. E durante a campanha, o presidente falou muito que ele ia fazer uma série de inovações nessa gestão. E uma delas seria no PAC, onde ele começaria a estruturar o PAC a partir de demanda dos governadores. A gente passou um longo período, aí principalmente no último governo, onde a União voltou as costas para os governos estaduais. E, em vez de apoiá-los, de incentivar os projetos nos estados, o governo anterior fez o contrário. Ele praticamente era um inimigo dos estados. Da mesma forma da sociedade civil em geral, né? E aí um dos compromissos que o presidente Lula afirmou foi exatamente esse. Chamar logo no início os governadores para ouvir os governadores das suas principais demandas. E foi isso que ele fez, acho que foi 28 de janeiro, foi a primeira reunião que ele fez. E falou, vamos fazer um novo plano de investimento e esse plano vai ser montado em conjunto com os governadores. E a partir daí, né, entre de janeiro até agosto, o ministro Rui e os ministros das áreas de infraestrutura e a equipe que coordenou, né, que está coordenando o PAC, fez várias reuniões, praticamente uma média, assim, quatro reuniões com cada governador. A gente montou um sistema... Aqui onde estamos, inclusive, né? No Palácio do Planalto. No Palácio do Planalto. Os governadores vieram aqui, a gente se reuniu com as equipes exatamente para entender. A ideia inicial era que fossem três demandas de cada governo, de cada governador, de cada estado, né? E os governadores foram, alguns aumentando a quantidade, teve estado que apresentou até mais de 30 propostas, teve estado que apresentou três. E a gente foi compondo com esses governadores, escolhendo os melhores projetos de impacto nesses estados. Então, essa foi uma primeira, assim, inovação no novo programa. A ideia, inclusive, é ouvir prefeitos também, né? Exato. Agora vamos começar uma nova etapa em setembro, onde a ideia que comece, a gente chama processo de seleção. Tem selecionando e escutando os prefeitos em diversas áreas, depois eu posso explicar. Em diversas áreas, a gente vai abrir processos de seleção para os estados. Vamos falar deles. A base do governo tem sido o diálogo, né? Exatamente. Mas agora o novo PAC, ele vem com uma pegada diferente, né? Que estamos também num momento diferente de transição energética, transição ecológica, né? Industrialização. Essa, vamos dizer, que é o norte desse novo PAC? Exato. As pessoas devem ter acompanhado, né? O presidente Lula, inicialmente, até insistiu que o PAC mudasse de nome, exatamente porque ele tinha uma característica nova, né? E acabou que, como o PAC é uma marca, é muito conhecido, né? Ele tem uma boa avaliação pela sociedade, por esses resultados que ele trouxe, né? Acabou que ficou PAC, mas é um novo PAC, como você está dizendo. É porque é um nome forte, bom, não precisa mudar. Mas ele tem características novas, né? Que a gente pode ressaltar algumas delas, né? Ele não é só uma reedição, né? É um novo plano de infraestrutura, né? Primeiro, é importante que qualquer bom governo, principalmente o governo federal, ele precisa ter um plano para o país. O que vai ser feito em quatro anos, quais as principais áreas em que vão ocorrer obras e que podem gerar crescimento. Então, isso é bom. Para a sociedade, é muito importante para o setor produtivo, né? Se você explicita, assim, olha, eu vou fazer na área de energia esse conjunto de obras, na área de transporte rodoviário, ferroviário, esse conjunto de obras, eu faço com que o setor empresarial ganhe confiança e previsibilidade, né? Então, primeiro é que é importante ter um plano. Mas esse plano tem que estar adaptado à nova realidade, né? Então, tem duas questões, Carol, assim, que eu acho que é importante ressaltar, que caracteriza o novo PAC como novo. É uma questão da transição energética, transição ecológica, né? Nós estamos vivendo um momento em que todo o mundo está voltado para esse sistema. Está voltado para essa, né? A gente precisa... E o PAC está, eu vou dar alguns exemplos, assim, por exemplo, na área de geração de energia elétrica. Se você pegasse lá o PAC 1, o PAC 2, as principais obras eram grandes usinas hidrelétricas. Agora já falamos de eólica, né? E hoje, exatamente, se você for, né, todos os dados estão disponíveis no site do PAC. Se você for pegar lá o eixo de geração de energia, ele vai ter uma usina hidrelétrica só. E vai ter cerca de 200 usinas fotovoltaicas e 120 eólicas, né? Então, ele é um... é novo, né? Essa... a gente praticamente nos outros PACs estava iniciando ainda o apoio e a discussão de fotovoltaica e a energia eólica estava começando e ele agora é predominantemente, né? Que marca essa transição energética e transição ecológica, né? Esse é um dos exemplos de novidade. E a outra é a industrialização, né? O anel industrialização. Esse PAC também está focado com esse momento, com essa necessidade do país ter uma industrialização, mas uma nova industrialização, né, que gera empregos de qualificados e que também dê essa perspectiva de relacionar obras com o processo de retomada de industrialização do país. Uma das características desse novo PAC é a exigência de conteúdo nacional também. Isso estimularia a indústria, estimula a indústria, né? É. Tem duas medidas que o PAC, ele é um conjunto de obras, né, que você deve falar mais à frente, as 12 mil obras. Ele tem um conjunto de obras e projetos, mas ele também tem medidas institucionais. Para fazer grandes obras, você precisa ter algumas medidas que viabilizem essas obras, como financiamento, crédito... Temos cinco grandes conjuntos. Cinco grandes conjuntos que a gente chama de medidas institucionais. E duas medidas, uma você já destacou, né, para reforçar, é o que a gente, que há uma comissão que vai estar sempre estimulando e estudando se aquele setor, ele pode gerar novos postos de trabalho nacionais, novos processos de retomada da indústria nacional, que é o que a gente chama de CIPAC. Então, tanto a gente poder, ao longo do tempo, definir no conteúdo nacional, né? Então, se eu vou fazer uma obra, eu defino, ó, essa obra precisa ter 30%, 40%, 50%, 60% de conteúdo nacional. E, da mesma forma, nas compras públicas, eu defini o que a gente chama de margem de preferência. Eu vou poder dar pesos diferentes para aquelas compras que têm maior participação da indústria nacional. Agora, falando em postos de trabalho, qual vai ser esse número de postos diretos e indiretos? Já tem essa estimativa? Tem, tem essa estimativa, né? A gente, aí com o ministro Rui, gosta de falar que a gente, para ter certeza, testou três fontes universitárias, né? E todas as três chegaram nessa estimativa de que empregos diretos são 2 milhões e meio e emprego indireto mais 1 e meio, né? Se essas obras acontecerem, né? Já tem uma métrica de cada tipo de obra com o cronograma de execução. Então, esses postos de trabalho é uma perspectiva bastante grande. É um movimento bem o país. E a outra medida, aproveitando a questão do emprego, é também uma comissão que essa não existia nos outros PACs, que chama Qualifica PAC. Então, ela está também voltada a entender esse movimento das obras, né? Elas têm um cronograma, têm uma perspectiva. E a medida que elas forem acontecendo, a gente vai fazer parceria com o setor privado, com o setor público, com o Sistema S, de ter a qualificação da mão de obra necessária para esses postos de trabalho. Muito bacana. No próximo bloco, então, a gente pode detalhar um pouco mais os eixos que o senhor acha. Podemos sim, pode ser. Voltaremos em instantes, então, com a nossa conversa com o secretário Maurício Muniz, aqui no Brasil em Pauta. Brasil em Pauta já está de volta e a conversa hoje é com o secretário especial de articulação e monitoramento da Casa Civil, Maurício Muniz. Bom, secretário, falamos no início. 1 trilhão e 700 bilhões de reais em investimentos totais. Da onde vem esse recurso todo? Explica isso para a gente. Tá bom. Então, primeiro, é preciso diferenciar, né? Que tem dois momentos antes de falar da divisão dos recursos. Que esse 1 trilhão e 700, ele está dividido até 2026 e de 27 até 2030. São dois períodos. Por quê? De 2023 até 2026, que tem 1 trilhão e 400 bilhões, é o do governo do presidente Lula. Então, nesse período, você vai dar continuidade a obras, você vai começar obras novas. Então, por isso que do 1 trilhão e 700, 1 trilhão e 400 está nesse período de 23 a 26. Mas essas obras que vão começar, principalmente as que vão começar, elas podem começar agora, podem começar no último ano. E elas precisam ter uma garantia, no mínimo, a previsão de recursos para que elas continuem. E a gente não volte a ter o problema que a gente tem hoje, ou que tinha no passado, de muitas obras paralisadas. Então, por isso que a gente tem esse valor de 1,4 até 26, mais 300 bilhões até 30, formando aí 1 trilhão e 700. Mas como é dividido esse recurso? O que vem do orçamento da União? O que vem de outros locais privados? O PAC sempre teve uma composição de recursos. Como ele é um plano nacional de infraestrutura, ele não é um plano só do que a gente chama do AGU, dos recursos da União, que é o orçamento geral da União. São aqueles recursos que entram, que algumas pessoas, só para o público entender, não é recurso a fundo perdido, que você pode gastar, não é financiamento. Então, o PAC sempre tem o AGU, tem os recursos de financiamento, que é a contribuição que também a União dá, principalmente para estados e municípios. Com recursos do FAT, do FGTS, que é viabilizado através dos bancos públicos. Tem o recurso das estatais e tem o recurso do setor privado. Sempre foi assim. Nesse PAC, a gente tem uma característica que desse 1 trilhão e 700, mais de 600 bilhões é do setor privado. Então, tem uma aposta de que, nesse momento, o setor privado pode colaborar mais do que nos períodos anteriores. Por isso, tem uma aposta muito grande em investimentos no setor de energia, que são praticamente todos investimentos privados, mas também no setor de transporte, nas cidades e com PPPs e concessões. Então, a SPAC tem uma característica de que a maior parte desse, do 1 trilhão e 700, 612, mais de 610 bilhões, vem do setor privado. Isso mostra a confiança do setor privado na linha do governo. Isso, a importância e a confiança do setor privado. São nove eixos, né? Explica um pouco para a gente como eles foram escolhidos, quais são eles? Então, é importante, aqui vou lembrar rapidamente de novo do passado. O primeiro PAC tinha três eixos, energia, transporte e infraestrutura urbana. O segundo PAC, ele já veio com um eixo a mais que era da infraestrutura social, que é educação e saúde. À medida que a gente foi recebendo essas demandas dos governadores e fazendo essa adequação da infraestrutura ao novo contexto mundial que a gente vive, a gente foi vendo que precisavam ser incorporadas para que alcançasse esse objetivo do crescimento novas áreas. Então, a gente está, pela primeira vez, no plano de infraestrutura, incluindo a infraestrutura de comunicação, para as empresas se implantarem, para as empresas investirem e para a própria sociedade se desenvolver. Hoje, a comunicação é um fator... O acesso à base de dados, TV digital, toda essa parte de comunicação é uma novidade no PAC. A outra novidade é que a área de infraestrutura urbana, se você for pegar dos nove eixos, transporte, energia, infraestrutura urbana, água para todos, educação, saúde... Transição e segurança energética. Transição e segurança energética, mais defesa... Inovação para a indústria de defesa. Se você for pegar dessas áreas, a de maior volume, assim como a gente destacou o privado, pela primeira vez é a infraestrutura urbana e social, que é as cidades resilientes, que mostra exatamente essa necessidade. Hoje, a maior parte da população está nos centros urbanos, está nas grandes cidades, Então, a maior parte do investimento desse novo PAC é para as cidades. Então, é em mobilidade, é em saneamento, é em infraestrutura para evitar desastres, com drenagem, com encostas, é essa a maior parte. Mas, teve duas áreas que cresceram muito também a necessidade nesse novo PAC, que é a área da saúde e da educação. Então, antes, elas faziam parte de um único bloco, saúde, educação, esporte, cultura, elas estavam em um único bloco. E hoje, a gente está ampliando, nesse novo PAC, está ampliando a área da saúde. Então, está entrando maternidade, hospitais, atenção especializada, que é policlínicas. E antes, tinha, por exemplo, só o BS e UPA. Hoje, não, você tem uma gama maior. Por isso, a área de saúde está se constituindo como um novo eixo. E a área da educação, da mesma forma. Antes, a gente só tinha ações de infraestrutura voltadas para a educação infantil. E agora, a gente tem educação em tempo integral, você tem universidades, os institutos técnicos federais. Então, esses dois eixos, eles cresceram de importância e de volume de infraestrutura. Então, eles ganharam o status de um eixo separado. Então, as 12.500 obras iniciais que já foram anunciadas, a maior parte delas eram obras já iniciadas, que estavam paralisadas. É uma meta agora concluí-las finalmente? Exato. Essa é uma das grandes preocupações do presidente Lula, de não deixar obras inconclusas ou obras paradas. Então, é cerca de metade das obras, das 12.000, são obras paradas. Infelizmente, uma parte significativa delas estão em setores essenciais, como educação e saúde. Só na educação, a gente estima que tem mais de 4.000 obras paradas. E a gente tem que evitar que isso volte a acontecer no país. Então, é preciso concentrar recursos para que essas obras sejam retomadas. Então, está sendo feita uma consulta aos estados e municípios, porque boa parte dessas obras são executadas por estados e municípios. E elas foram descontinuadas, principalmente porque os últimos dois governos deixaram de transferir recursos e de honrar compromissos com os estados e municípios. Então, essa é uma primeira grande preocupação de evitar obras paradas e depois, mas tem uma quantidade grande também, de novas obras. Novas obras. E como vai ser fiscalizado o andamento para que não ocorra isso de novo? Vai ter um conselho gestor? Como vai funcionar? Nesse ponto, a gente está mantendo o que foi de também exitoso e de sucesso nos parques anteriores. Você tem um conselho gestor de ministros, que antes era Casa Civil, Fazenda e Planejamento. E agora, a gente está incluindo o Ministério da Gestão, que tem um papel importante para concursos, para regulação de compras públicas. Então, tem quatro ministérios, que são o comitê gestor, mas tem um comitê e salas, que a gente chama de salas de monitoramento, em todos os ministérios. Essa estrutura de acompanhamento de obras, ela se replica do comitê gestor para cada um dos ministérios que vai executar. E uma inovação é em relação a, hoje, a transparência e o acesso de dados, principalmente via internet. Então, é importante que nos parques anteriores a gente não tinha essa inserção tão grande, principalmente na internet. A população vai poder fiscalizar? Através do próprio site. A gente vai, em vez de ter períodos frequentes de balanço, a todo instante a gente vai estar atualizando as informações, localizando os empreendimentos, identificando os empreendimentos, para que a população possa acompanhar, através de mecanismos mais dinâmicos e mais ágeis. Agora, como foi essa divisão pelas regiões do país? Vai chegar obra do PAC no país todo? No país todo. Essa também é uma preocupação do presidente. E uma preocupação que elas estejam em uma distribuição de acordo com a necessidade. A gente sabe que tem algumas regiões, como o Sudeste, que tem uma capacidade maior de investimento. E tem regiões, como o Norte e o Nordeste, que precisam de um apoio maior do governo federal. Então, ao escolher as obras, ao definir, inclusive, os valores, a gente foi olhando os dados de cada estado. O IDH, a capacidade de geração de receita desses estados. Então, não só retomar as obras paradas, um grande volume é a partir das obras paradas, então, aí era o que existia de obra parada em cada estado, mas uma preocupação muito grande com o desenvolvimento regional de forma mais igualitária, né? De desconcentrar os recursos, além do Sudeste, para todo o país. Vocês estão trabalhando agora para lançar o PAC regionalmente, também, em cada estado? Isso. E agora estamos nessa fase, né? De começar o presidente deve visitar os principais estados. O ministro Rui também vai visitar para que a população comece a identificar, a reconhecer as obras do estado e o estado também se planeje para que ele possa executar essas obras nos estados e municípios. Tá certo. Agora, para a gente terminar, só fala para a gente sobre os editais, que são 136 bilhões agora, a partir de setembro, que vão ser lançados. Serão outros projetos, além desses já anunciados? Exatamente. Nesse conjunto do valor do PAC, a gente tem uma previsão de um montante de recursos, tanto de financiamento quanto de OGU, que os estados e municípios não vão precisar devolver, uma parte de financiamento, então, que você tem que reembolsar. E uma parte que é não reembolsável. Então, esses 136 bilhões vão passar por seleções públicas, que essa é uma outra característica. Em vez de ficar escolhendo aqueles que são aliados, como os outros governos faziam, e isolando ou afastando os estados de oposição, nós vamos fazer seleções públicas e todos os estados e municípios vão poder participar, apresentar os seus projetos. Então, é importante que os estados e municípios voltem a trabalhar na elaboração de projetos das diversas áreas, porque também os estados e municípios pararam de investir em projeto, porque se não tinha recursos para as obras, por que vão investir em projeto? Para fazer projeto para quê? Então, você precisa voltar a ter esse ciclo, de trabalhar em bons projetos, porque vão existir recursos, 136 bilhões para novas obras, que vão ser selecionadas a partir de editais públicos, e os que apresentarem os melhores projetos vão ser selecionados. Tá certo. E a gente vai estar aqui acompanhando e mostrando tudo para os nossos telespectadores. Secretário Maurício Muniz, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. É um prazer falar sobre o novo PAC, para você e para todos. Tá certo. Essa foi a minha conversa aqui no Palácio do Planalto com o secretário Maurício Muniz sobre o novo PAC. Se você quiser rever essa ou outras entrevistas, nos acompanhe pelas redes sociais. O Brasil continua em pauta aqui no Canal GOV. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto